Eu nem sei o que é que eu digo aqui, finalmente eu coloquei as mãos nesse game, né? Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou trazer pra vocês aqui as minhas primeiras impressões sobre Thunder Tier 1, beleza? Um excelente game de tiro tático que vai deixar muita gente viciada por um bom tempo. Olha o que eu tô dizendo, viu? Eu mesmo já tô viciadaço aqui. Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, né? Caso seja novo por aqui. Se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, muita informação relacionada aí aos games de tiro. Então você está no local exato, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, poucos games aí nos últimos tempos me fizeram ficar tão ansioso pelo lançamento como o Thunder Tier 1. Eu fiz um vídeo recentemente sobre ele aqui no canal, né? Vocês gostaram bastante, então eu corri atrás aí do pessoal da Crafton Inc. Pra poder descobrir alguma coisa sobre data de lançamento ou mesmo alguma informação adicional sobre o desenvolvimento do game. Ou até mesmo conseguir aí acesso antecipado, né? Vai que consegue, né? Sei lá, vai saber. E, finalmente, chegou o dia. Os caras da Crafton me enviaram aí acesso pro teste técnico do game, né? Eu vou passar pra vocês aqui uma gameplay e vou mostrando mais detalhes do game aí durante ela, certo? Mas aí eu já posso adiantar aqui pra vocês que eu gostei muito, mas muito mesmo desse game. Então, confere aí, porque com certeza vocês vão gostar também. Beleza, essa aqui é a Operação Silver Dew, né? Basicamente, a gente tem que localizar e extrair um alvo básico, né? A gente até tem a localização dele, na verdade, né? Como vocês podem ver aqui no mapa do Briefing. Mas, essa área aqui, ela tá totalmente ocupada por forças inimigas, né? A gente não tem informações sobre eles, mas eles são hostis e estão fortemente armados. Então, não tem história. Se os caras nos virem, eles vão nos matar. Simples assim. Isso aqui que vocês estão vendo é um tipo de reconhecimento por satélite que a gente tem. É uma ferramenta que a gente pode acessar a qualquer momento aqui no game. É como se fosse o drone do Ghost Recon, né? Beleza, então. Vamos lá. Então, eu imagino que vocês já devam saber. O Thunder Tier 1, que é esse game aqui, ele tem essa visão isométrica. É um tipo de visão um pouco diferente, né? Mas que eu curto bastante também. Joguei bastante Tempo Diablo. Hoje aqui eu tô jogando solo, né? Beleza, vamos aguardar os inimigos passarem aqui. Pra poder tentar abater aquele inimigo ali. Tudo certo. Vamos avançar. Eu já fiz essa área aqui algumas vezes, né? Umas, não sei, umas 3, 4 vezes aqui. Essa área aqui é bem complicada de fazer, ok? Principalmente pra poder tentar avançar no Stealth aqui. Olha aí. Solicitei pro meu companheiro retirar o corpo ali. É, como eu disse, é bem tático. Bem bom mesmo. Nossa, tô viciadaço. Tem essa opção aqui também, ó. De mandar o aliado diretamente pro local que a gente quer que ele vá. Nossa, dá uma vibe muito de... Porra, Ghost Recon poderia ter todas essas funções, sabe? Olha lá, a patrulha tá voltando. A Yada aqui eu gostei. Não é nada tipo sensacional, mas eu achei bem padrão, né? Eles não saem simplesmente rushando. Eles pegam cover, eles avançam na medida do possível. Vocês devem ter visto ali que os inimigos, eles sumiram, né? Sumiram do nada ali. Não é bug não, pessoal. É porque o game, ele tenta simular uma situação de... Por exemplo, os inimigos, eles cruzaram ali, então o game entende que ele saiu do nosso campo de visão. Quando eles saem do nosso campo de visão, então eles ficam invisíveis, né? Senão ficaria muito roubado, né? Porque como a câmera é isométrica, ficaria bem roubado pra gente. Beleza, vamos reagrupar aqui a equipe. E vamos... Vamos emboscar a patrulha aqui, né? Quando ela voltar. Eu queria muito fazer essa missão aqui, né? Da forma mais stealth possível, mas não tem como. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai, vai, vai. É, beleza. Beleza. Tá limpo aqui. Vambora. Como eu ia dizendo, eu queria muito fazer essa missão completamente em stealth. Mas, assim, não tem como, porque... Pra poder a gente fazer isso aqui totalmente em stealth, Eu necessitaria que os meus colegas de equipe aqui, que no caso é a IA, aliada, né? Os bots aliados aqui. Eles não usam supressor. Eu não sei se é um bug desse teste aqui mesmo e tal. Com certeza é uma coisa que vão corrigir, né? Mas eu não tenho como personalizar eles. Tem outra coisa também, pessoal. Eu não sei se não tem de fato essa opção ou se eu não encontrei, certo? Deve deixar claro aqui, porque eu tô jogando esse game há, sei lá, umas duas, três horas. Eu só entrei pra poder pegar os comandos, são muitos comandos, né? É um game bem complexo, ele é bem tático mesmo. São muitos comandos, muitas mecânicas. Então, leva um tempo até a gente entender como é que funciona tudo direitinho. Então, foi isso que eu fiz. Eu entrei e tô aí jogando há, não sei, umas duas, três horas. E agora eu vim fazer essa missão aqui, ó. Aqui a gente vai abater eles. Olha lá. A minha arma tem supressor, só que a arma deles não tem. Então, aqui, por exemplo, como eu sincronizei uns abates ali, automaticamente os inimigos escutaram os disparos deles, né? É um erro, é um erro. Mas, como eu disse, eu imagino que isso seja uma característica bem própria desse teste aqui. Porque não faz sentido nenhum que, na versão final do jogo, os nossos aliados de equipe não tenham um supressor na arma. Ou, pelo menos, não tenha a opção de a gente customizar eles, né? Até na questão de uniforme e tal, esse tipo de coisa. Lembrando que a gente pode customizar totalmente aqui o uniforme, né? No caso, o meu uniforme eu posso customizar totalmente o meu equipamento, tudo certinho. Tem muitas mecânicas interessantes aqui relacionadas ao peso, a quantidade de itens que você pode levar. O peso influencia diretamente na questão da movimentação também. É bem maneiro. Tem muitas mecânicas legais nesse jogo. Ok. Eu remanejei aqui, né? Eu coloquei os meus aliados em posições estratégicas. Lembrando, mais uma vez, o jogo é extremamente tático, né? Se você não prestar atenção realmente, não ficar ligado no que você vai fazer, na forma como você vai posicionar a sua equipe, você é morto assim muito rapidamente. Um ou dois tiros já é suficiente para você cair. Olha aqui, tem até uns inimigos aqui dentro. Ah, vacilão. Beleza, o alvo está lá dentro. Lembrando que ele é hostil, gente. Olha lá. Ah, desgraçado. Me acertou. Nossa. Pô, mas também, daqui, o cara me acertou com uma 12. Mas também foi por isso que eu não caí, né? Por essa distância aí. Vou chamar aqui o Rascal. O Kager. Lembrando que tem uma outra mecânica aqui, que é a de render os inimigos, né? A gente pode render os inimigos aqui, dar um comando para que ele se renda. Eu dei o comando aqui. Ah, se rendeu. Olha lá. Afinal de contas, né? Ele é o último aqui nesse prédio. Não vai vir ninguém mais salvar ele, digamos assim. Então, a única saída é realmente se render. Beleza. Primeiro objetivo concluído, né? A gente já localizou ele. Já mobilizei, né? No caso, ele está algemado. E agora, o que vai acontecer? A gente vai ter que extrair ele. Porém, quando a gente chegar lá, várias tropas vão vir nos atacar, né? Inclusive, os inimigos restantes daqui da área. Então, vou dar uma limpada aqui, né? Tá? É. vocês viram aqui que tem essa roda de ações é como eu disse são muitos os comandos né a gente pode realmente fazer o tipo de trabalho que a gente bem entender aqui nesse game né em equipe tal tudo certinho mandando os companheiros para onde a gente bem entender quer ver vamos fazer uma progressão mais tática aqui levando em consideração que existem mais inimigos ali na frente vamos avançar um certinho aqui como tem que ser né para não ficar só essa correria beleza vamos lá todos avançando lembrando que o foco desse game aqui realmente é o co-op né se a gente tiver uma equipe treinada uma equipe né um squad no caso todo certinho todo alinhado todos acostumados a jogar de forma tática isso aqui voa demais né inclusive eu vou trazer vídeos aqui nesse game com o squad né mas mesmo jogando solo perceba que a gente consegue fazer um avanço bem maneiro bem tranquilo cobrindo todas as posições que a gente precisa cobrir até porque a gente precisa desse avanço beleza vamos continuar avançando aqui a gente tem como dar comandos para todos os nossos aliados e tem como dar comandos individuais também não sensacional isso aqui isso aqui é nossa queria muito isso aqui em gostei rico muito muito mesmo E aí E aí Ok beleza Lembrando que esse vídeo aqui ele é um vídeo de primeiras impressões beleza eu vou trazer outros vídeos aqui é falando sobre as mecânicas do game tal como funciona tudo direitinho de repente até um vídeo de dicas porque como ele é um jogo bem complexo talvez algumas pessoas tenham dificuldade em se situar em determinados momentos aqui então eu posso fazer também um vídeo de dicas aí vai depender de vocês vocês aí comenta aí embaixo se vocês querem mais vídeos desse tipo mais vídeos nesse game aqui também até porque apesar de ser um game muito bom que eu gostei bastante ele é um game meio alternativo assim né ele tem um estilo de câmera diferente tal ele é bem tático tem umas mecânicas bem realistas e tal então eu eu sei que nem todo mundo vai se interessar sem falar que ele é um game bem difícil viu é importante lembrar isso também Beleza vamos reagrupar aqui e vambora que é o que é o tradicionalinho vai agradecer? A segunda coisa oi A área está limpa Vamos lá pegar o pacote E cair fora daqui Vou manter a equipe aqui Vambora pilantra Beleza, vamos reagrupar a equipe e vambora Beleza Essa aqui é a área de extração Vamos lá Fica aí, fica aí Vambora, vambora Ok, vamos posicionar aqui Nossos aliados Cada um pegar aqui um acesso Beleza Olha aí Vambora Lembrando, pessoal, que a prioridade aqui é não sofrer dano, ok? Prioridade 1 aqui, não sofrer dano, qualquer dano que a gente recebe aqui pode ser fatal, o dano realmente é muito alto aqui É um jogo tático, né? Jogos táticos vocês sabem que o dano realmente é muito alto Beleza, beleza, agora é só pegar o pacote e cair fora daqui Pega aí, não acredito, bugou Nossa, ainda deu uma bugadinha ali no final Não, tudo certo Só reagrupar a equipe aqui, vambora, vambora, pessoal, vambora, vambora Show Então é isso, pessoal, esse foi o Thunder Tier 1 Eu gostei bastante desse game, estou jogando bastante ele Digam aí nos comentários o que é que vocês estão achando dele, ok? Como eu disse, nos próximos dias a gente vai ter mais conteúdo sobre ele Espera aí, porque realmente vocês vão achar bem interessante esse game Forte abraço a todos, foco na missão E até a próxima E até a próxima E até a próxima